E aí galera, mais um vídeo no canal, estamos aqui subindo a serra, estamos indo pra Morungá, caramba, tá frio pra caramba, eu vi só com a jaqueta de moto, sempre escute a sua mãe, meu irmão foi me trazer outro casaco que eu não trouxe. E aí, bora, bora. O pessoal do grupão de moto pequena, eles vieram na frente, olha o sol aqui, ó, aí sim, olha o sol. Graças a Deus aqui tá sol, só aí galera, eu quero gravar mais na Bandeirantes, que lá em Morungá, tamo junto. Eu fico a marcha errada. Fora xixatão! Com a marcha errada, eu fico a acelerar com a cesta. Não comecei com o ano, é desse começo. Mas bora lá, bora lá. Calma aí! O carro ia virar. A descida. Bom vento. Bora xixatão! Haha! Eu amo essa moto, demais. Caramba, a moto tá doendo já. Vamos lá. Olha lá, tá doendo já. Tá da mão. Então vamos lá. É isso aí galera, depois a gente volta Não sei se está perto, eu comecei a gravar Espero que a minha bateria dê para mostrar a Morungaba A estrada está bem ruim aqui, cheio de remendo Jacareí, Atipaia Samuel aí da Sred que está guiando a gente Nossa, é bem complicado chegar em Morungaba Muita entradinha Por que parou? Por que? Por que? Já encontramos motocas Ah, tinha uma placa ali, Água de Lindóia, da hora Lembro quando eu vim, faz tempo, era criança ainda Para o motocyco, Serra Negra A gente dormiu água de Lindóia, era criança Estamos indo na manha para o pessoal acompanhar aí, para ninguém se perder É muita entrada E eu acho que eu perdi o meu... não sei se o áudio vai ficar legal Porque eu perdi o meu... não sei se o áudio vai ficar legal Porque eu perdi o meu... não sei se o nome, caramba Caramba, só nave É, mas não vai se empolgar, Letícia Você não conhece a estrada A famosa estrada de Morungaba... está gravando? Tá Pensou em Morungaba e não gravar? Tchau 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 Vamos lá. Estrada bonita, hein? E boa. Vamos ficar aqui na direita. Deixa os pilotos passar. Espero que o áudio esteja muito bom, de verdade. Nossa, que estrada linda. Você olha para a paisagem, você olha para a vista. Vamos lá. Esse cara é louco, não conhece a pista e acelera. Olha a curva louca. Caramba! Caramba! Olha que bonita, hein? De ver as motocas. Olha a curva é de boa, mas você não sabe. Se tem alguma moto suspeita, a gente liga o modo top speed e o modo loucura. Paramos e o cara sumiu. Caramba! Caramba! É muito louco! Mas dá hora ver as motocas passando. Nossa, que legal. Amparo está ativa Acho que é aqui Parando, meu pai está me esperando Muita curva Vocês sumiram Aí teve uma placa da pregança paulista Eu não sei o que, aí eu vi reto Pessoal, vocês são doidos Não tem essa pista e acelera Vai tirar foto aqui, né? Vai tirar foto? Ou na volta? Na volta Na volta É Tomar foto Gostei 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 Não, não, não Não, não Não, não Vai tirar foto Coloca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, vai Vamos lá Mais Um... Um... Um, um... Um, um, um um Vai parar aqui? Vai parar aqui Como é que tem restaurante? Tem É melhor para aqui É Para aqui Vixe, agora ferrou Ô pai, me empurra aqui para mim Fiquei aqui Empurra para trás É melhor descer? Vai Foi Foi É isso aí galera Chegamos Olha as motocas Nós estamos juntos E brincando E com foi Eu E Eu Eu